Apaixona, meu bonde! Você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cérebro pelo duvidoso Entendi demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cérebro pelo duvidoso Joga a mão pra cima e diz, e diz Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim Que o céu começou Começou agora, menino Quem tá feliz Joga a mão pra cima Bate na palminha Repertora comigo mesmo Grava aí com o CD Calma o CD, desenhada em gravações Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cérebro pelo duvidoso Coração teimou Só dá nisso aí, rapaz! Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cérebro pelo duvidoso Agora todo mundo Coração teimou A mãozinha em cima e cruza alto Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem chorava hoje Pra mim passou tempo ruim Que o céu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Vai meu fute, vai meu fute Vai meu fute, vai meu fute Quem gostou levante a mão e faz barulho Vai meu fute, vai meu fute Vai meu fute, vai meu fute Vai meu fute, vai meu fute